Salve galera, aqui o Gox e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Minecraft Minecraft sai com pouca frequência, tem dia que sai, tem dia que não Porém, eu quero tentar postar dois vídeos por dia Um de Roblox relacionado a algum jogo, Blox, sei lá, qualquer coisa E um outro de Minecraft Então se você tem alguma ideia de vídeo, se você quer que eu faça alguma coisa no Mine Comenta aí porque eu vou trazer dois vídeos e um vai ser de Roblox E o outro vai ser de Mine a partir de hoje Eu vou tentar fazer isso com frequência Olha, tem que ter que nem um gringo, frequência Bom, enfim, é o seguinte No vídeo de hoje eu tô no Minecraft um tanto quanto diferente Assim, algumas coisas são diferentes porque continua sendo o Minecraft que a gente conhece Eu tô hoje no Minecraft PE ou no Minecraft Windows 10 É quase a mesma coisa, né Só é adaptado pro Windows 10 E eu vim mostrar pra vocês uma coisa que eu vi que tem bastante gente fazendo E eu resolvi fazer também e aproveitar e mostrar as novidades e atualização do Addons Sim, eu vim fazer aqui um vídeo sobre Addons E o Addons de hoje é um Addons sobre Naruto, exatamente Só que o Addons que você tá acostumado e que você deve ter visto por aí É um modelo antigo e esse aqui é uma versão nova E eu vou mostrar pra vocês um pouco dele No caso eu vou mostrar as bijus, as bestas de cauda que tem aqui Cara, são muito, muito incríveis, sério Incríveis demais É melhor até que as bestas de cauda que tem lá naquele Naruto Anime Mod de PC E sério, sinceramente, eu tô curtindo bastante a mecânica aqui desse Minecraft Windows 10 Ele é leve, ele é bem leve, não trava direito, eu não vejo travando o game E deixa eu ver o que mais A render distance dele vai muito longe O de PC não vai tão longe quanto esse aqui vai Tem um... é bem mais detalhado, eu diria Cara, eu curti, eu curti Fora que você não precisa ficar dependente de uma versão Por exemplo, esse Addons aqui não é pra versão 1.16.2 É uma versão um pouco mais antiga, mas está sendo compatível Está funcionando Se fosse no PC eu teria que esperar uma versão Se eu tivesse na 1.12.2 eu teria que esperar uma versão pra outra versão, tá ligado? Eu não consegui pensar em nenhuma versão aqui, beleza? Mas é o seguinte, antes de começar a mostrar pra vocês todas as novidades Todos esses... esses detalhes, essas paradas incríveis desse Addons Eu peço que você deixe o seu like Peço que você se inscreva, se inscreve Que é muito importante A gente está com a meta de chegar a 45 mil antes do mês de julho acabar A gente primeiro precisa chegar a 40 mil Então se inscreve aí e vambora Vambora que eu quero muito chegar a 40 mil pra depois ir rumo a 41, 42, 43 43, 44 e por fim nesse mês 45 Então conto com o seu apoio, conto com a sua inscrição aí, beleza? Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais O link vai estar aí na descrição O arroba vai estar passando na tela pra vocês Me seguirem, né? Só copiar o que está aí, né? Copiar na mente E depois escrever lá no Insta ou no Twitter Onde você quiser Eu interajo bastante por lá Outra coisa também que na descrição Tem o link do meu grupo no Discord Entra lá pra você interagir comigo Porque de vez em quando eu chamo vocês pra participarem de um vídeo E tal E não esquece que na descrição tem o link do meu grupo no Roblox Então entra lá e vira membro Se você quiser me ajudar mais ainda Vai lá e compra uma camisa 15 Robux baratinho Beleza? E bom Já dá pra reparar que aqui tem uns ninjas aqui percorrendo e tal Mas enfim Eu não vim fazer um review completo do mod Embora eu ache um mod Um mod não, né? O Adam Eu não sei Comenta aí O que é o certo? É Adam? É mod? Assim, tá lá como Adam Mas será que é considerado Pode ser considerado chamar de mod? Eu não sei, cara Eu não sei, sinceramente Mas bom Tem bastante coisa aqui É uma experiência diferente pra mim Sério Uma experiência diferente Eu tenho aqui, ó Bastante coisa do mod do Naruto Vocês já devem ter visto por aí Vários reviews e tal Mas hoje eu vou mostrar só as bijus, cara Vou mostrar só as bijus Pra vocês verem como que elas são muito bem legais São muito bem feitas aqui Caraca, tem bastante coisa Pérola do Fim Pérola do Fim é uma kunai Eu tô vendo que eles botam textura diferente Deixa eu só testar isso aqui Como é que funciona Um bloco Dá pra ver que ele é mais saturado Então ele não se camufla Legal E deixa eu ver aqui, ó Isqueiro Isqueiro Deixa eu ver como é que é um isqueiro É isqueiro? Ué 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 Como é que escreve? Acho que deve estar com um nome diferente Aqui Acho que isso aqui ativa Deixa eu ver Aí ativou Beleza Olhem só E Faz um som legal também Enfim Vamos começar mostrando as bijus Eu vou tentar lembrar o nome de todas aqui Primeiro tem Kurama A gente tem aqui já, ó O spawn da Kurama Legal Aqui tem Naruto Na verdade tem a Kurama de Chakra A gente pode testar depois Vou colocar por último São nove bijus, né? Se não me engano são nove bijus Então tem o Shukaku Shukaku aqui Spawn Bonitamente O que é isso aqui Invocar Shukaku Beleza Deixa eu ver qual mais tem aqui Tem o Giyuki Acho que é esse o nome Esse aqui é o oito caudas Olha, já foi direto pra cá, cara Legal Tem Matatabi A Matatabi Beleza Se eu fosse colocar em ordem Ficaria uma cauda Se não me engano duas caudas Tem também o Isobu O Isobu Que agora O Isobu é aquele branquinho Beleza Isobu Eu não sei qual que é, mano Tem o Son Goku Cadê? Son Goku também tá aqui Beleza O Son Goku ele é quatro caudas Se não me engano Um, dois Três Ele tem que ficar aqui no caso Eu realmente não lembro Qual que é As caudas das Bijus Tem outro também Que é aquele insetão E Uma lesma Calma, deixa eu ver se eu acho aqui Porque eu realmente não lembro os nomes Faz bastante tempo que eu assisti Naruto Cadê? 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 Tá, isso aqui não é É uns ovinhos Diferenciados Já ia aqui Deixa eu ver o que que é aqui Matatabi eu já peguei Deixa eu ver Cadê? Cadê, meu? Cadê, meu? Cadê os spawner? Tá, aqui não tem nenhum spawner Deve estar mais aqui pra cima mesmo Cara Cadê? 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 Caraca Calma Aqui tem um ins Deixa eu ver Saiken Eu lembro que esse aqui Esse aqui eu acho que é o besourão Esse aqui é o Cocuo Beleza Então já temos aqui Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete, oito Só oito Então precisamos de mais um Akurama não é Precisamos de mais um Spawner Caraca Qual que é, mano? Qual? Cadê? Cadê? Vocês Comentem se vocês já sabem qual é Beleza? Deixa eu ver se esse aqui Jubi Jubi a gente não quer Apesar de que Jubi Jubi é o dez caudas, né? Talvez eu até mostre Aqui também Mas Mano Cadê? 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 Enfim Será que é esse? Guia do Mazou Não é o que a gente quer Mano Provavelmente eu devo ter passado Umas três vezes Pelo spawn Que eu tô precisando E eu não vi Realmente Quando você tá assistindo É mais fácil De você achar A parada Do que Quando você Tá gravando Tá ligado? Tá Por enquanto Vamos ficar desse jeito Desse jeito aqui mesmo São nove Mas só tenho Oito por enquanto Bom Pra eu ter certeza Vamos começar aqui Com o Cadê o Shukaku, mano? Shukaku tá aqui Às vezes é o Shikaku Que eu não peguei, cara Aqui, o Shukaku Shukaku primeiro O Shukaku aqui Tá muito Louco Olha isso aqui Eu só não tô vendo O Zói dele, né? O Zói dele sumiu aqui Mas tá bem Bem da hora De verdade Tá melhor Eu realmente acho Que tá melhor Do que o Naruto Anime Mod Ele tá Não sei se ele tá Mais detalhado, né? Mas ele parece Ter mais Do jeito certo Sabe? Ele tá com as paradas Do jeitinho Certo, eu diria Deixa eu ver o que mais aqui Uma cauda aqui Bonitamente Tranquilo A boca dele Realmente parece Com a boca do desenho Do anime Desenho Que desenho Que mané desenho Tá, deixa eu tentar Pegar uma espada aqui Pra ver quanto de vida ele tem Pra ver se eu consigo Derrotar ele Com facilidade Descrever o sword Vamos ver se eu consigo Tá, deixa eu botar a espada Então Espada Dá 6 de dano Isso aqui dá 8 8, 4 Tá, tá, tá Vem essa aqui então Vem essa aqui então Deve ser uma espada de diamante Vamos ver Onde que eu Tem como Ué, aqui Achei Eu consigo montar Ney, acho que não, né? Tá É, ele realmente tem Vida Pra caramba Meu Deus, velho Ele tem muita vida Ele tem muita, muita, muita vida Meu amigo Cadê você? Toma, toma, toma Toma Mano Desisto Ele tem vida pra caraca, velho Vida pra caraca Bom Chega aí Matatabi A Matatabi também tá Bem maneira Eu não sei muito bem o que a Matatabi é A Matatabi Eu tenho quase certeza Que ela Não sei Ela pode ser uma ovelha Ela pode ser uma Uma, como é que se diz? Uma vaca Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se é uma Caraca, mano Qual que é o nome das coisas aqui? Não é tesoura? Ué Ela deve ter mudado o nome de tudo, cara Ela deve ter mudado o nome de tudo Eu queria pegar a tesoura Pra ver se eu consigo Sei lá Cortar o pelo da Matatabi Tá ligado? Sei lá Pra ver se ela é uma vaca Se ela é uma ovelha Mas eu acho que não é bem desse jeito, né? Porque Aqui não bate Mas aqui bate, né? Enfim Bom Matatabi é duas caudas Acertei Beleza Eu acho que agora O Saikin Eu vou errar 3, 2, 1 O Saikin É a Lesmona A Lesmona ficou show Serião A Lesmona ficou Bem show E ela é 1, 2, 3 Caraca Não vi ele 1, 2, 3, 4, 5 6 caudas Legal Ela é de 6 caudas O Son Goku é de 4 caudas Mano É muita referência Dragon Ball isso aqui É um macaco 4 caudas Esfera do Dragão Son Goku É uma referência do caramba Né? 4 caudas aqui Beleza O Son Goku também Tá muito brabo Eu só tô sentindo Falta dos olhos dele Mas Ficou maneiro Ficou Bem maneiro mesmo Agora vamos pra Kurama Que é de 9 caudas Obviamente A Kurama que tá Rapaz Eu achei fofinha a Kurama Eu acho que a Kurama lá do anime mod Tá bem mais Um cara de braba Tá ligado? Mas Tudo bem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Perfeito Perfeito 9 caudas Tem aqui O Zobu Que é o de Isobu no caso Isobu Que é o de 3 caudas Ele vem depois Aqui do Shukaku Então só pra ficar legal Isobu Você vem pra cá Aí tá certo aqui A Kurama fica por último O Yuki é de 8 caudas O Kokuo Deixa eu ver esse Kokuo aqui O Kokuo se não me engano É o bichinho branco Ah esse aqui mesmo Ele parece até um cavalão Velho Parece até um cavalão Deixa eu ver quantas caudas ele tem 1, 2, 3, 4, 5 Então você vem aqui Beleza O Saiken Eu já coloquei Ele vem com 6 caudas Então tá faltando só O de 7 caudas Mas eu realmente Não me lembro Qual é o nome Do Abju De 7 caudas Eu preciso ver aqui No Grugs Qual que é a Abju De 7 caudas Porque eu realmente Não me lembro Deixa eu ver aqui Abju De 7 caudas Deixa eu ver Ah é a borboletona Mas eu não tô achando o nome Cadê 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 Mano Abju De 7 caudas Tô achando cara Tô achando Abju De 7 caudas aqui É aquele besouro Só que eu não lembro O nome do besouro Cara Um besouro Caraca Deixa eu ver Aqui vai ter o nome 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 Vou achar o nome agora É o Shishibi Shishibi Ah Shishibi Deixa eu botar aqui então Pra finalizar Ai Não consigo Escrever Ué Ué Cadê O espalda de Shishibi Cara Cadê O espalda de Shishibi Ah é com H Aqui Shukaku Shukur Ué Não tem Espalda Da Shishibi Cara Será que é esse Será que é esse Não Será que é esse Também Não Também não Ué Não tem o spawn Da Shishibi Cara Eu achei Eu achei um pouco Estranho isso Bom Pera aí Eu vou procurar Pra finalizar aqui E eu já volto Beleza pessoal Finalmente Achei aqui O spawn das 7 caudas Ela tava com um nome Diferente do site Agora eu não sei Qual que tava certo Se era o site Ou se era o game Tá com o nome aqui De Shoumei Então vamos lá Shoumei Tá aqui O bisorão Das 7 caudas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Não Ué Ué Cadê Eu pensei que era 7 caudas Ué 1, 2, 3 4, 5 Ah é o de 6 caudas Eu tô dando mole Então calma Calma lá Calma lá Calma lá Calma lá Qual que era o de 7 caudas Esse aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cara Eu não tô entendendo mais nada Eu não tô entendendo mais nada Cadê a 7 cauda Desse bicho aqui Esse bicho aqui Tem 7 caudas 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ué Não tem 1, 2, 3 Mano Não é possível Eu tô fazendo conta errada 1, 2, 3 4, 5 Ah Esse aqui É o de 6 caudas Eu não tô entendendo mais nada Mas enfim Enfim Pra finalizar Tem aqui O Gyuki Que é um dos meus preferidos Que é o do Killer B Muito brabo Bonitão também Curti demais O rosto dele A cara dele aqui Também tá muito maneiro O Shomei também tá muito brabo Deixa eu ver Esse bichão aqui Esse aqui É o Não Esse aqui não é o Coco Esse aqui Eu não lembro qual que é esse aqui Mas esse aqui Também tá maneiro Esse aqui também tá maneiro Esse aqui também tá maneiro demais E o Sen Goku Também tá muito Top Esses foram meus preferidos aqui Realmente Eu só não curti muito a Kurama O Matatabi E o Shukaku Beleza Mas enfim É isso Foi esse o vídeo Eu espero que você tenha curtido Espero que você tenha gostado Se você gostou Já sabe Deixa o like Se inscreve E comenta aí Mais Adams Que você quer que eu traga Que eu procure Ah me traz um Adam De um Sei lá Yu-Gi-Oh Aqui no No Mine Eu vou atrás Vou tentar trazer pra vocês Então comenta aí Jogos E se você assistiu até o final Comenta aí Narutão Beleza Hashtag Narutão Se você assistiu até aqui Enfim Valeu Falou E fui Tchau